É, porque eu falei pra ele Eu digo por que Arthur não pega um troller Ah, eu tô, eu pego pra um troller mesmo É, falei pra você ou não falei? Tô, tu tá vendo já Obrigado. Eu vou ter que vir aqui perto do meu porque se essa GoPro capotar... Eu vou dançar e vou sair derrubando todo mundo. Vai filmando de um viado. Vai capotar. Vai capotar. Estou filmando ele para não capotar aqui. Para você segurar seu carro e conseguir capotar? É por causa da GoPro. Aí você vai voar longe aqui. Mas depois você fica aqui embaixo. E ia estar com mal. Não, eu vou aqui perto. Quer passar? Puta porra. Olha para isso, velho. Esse creeper... Eu estou achando... Fudei esse carro, velho. Não, mas aí é... Caralho. É o piloto. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Espera aí. Pode pegar? Não. Mas está tudo de novo. Vou botar na frente, porra. Do meu. Está bom? Está bom, hein? Está bom, hein? Está bom, hein? Olha aí. Olha aí. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Dá para a frente da minha. Vem lá. Esse é o servo que está sem unha? É. Eu tinha um servo em casa zerado, velho. Se tivesse medido. Eu peguei com o Claudio e não usei até hoje o servo. Oi! Vem lá. Olha aí o grinho para subir aqui. Está esquecido, hein? Vem lá, Arthur. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica rapidinho. Ó, Arthur. Eu pude. Não pude? Obrigado.